Precisamos do apoio de todos, do Conselho Nacional LGBT, do Conselho Federal de Psicologia e de todas as entidades que compõem o movimento LGBT no Brasil. Meu nome é Cássia Guilherme, eu sou coordenador nacional da Articulação Brasileira de Jovens Gays. Eu já milito nesse movimento desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 28 anos, e decidi entrar nesse movimento quando me encontrei, quando decidi assumir a minha sexualidade para a minha família, para os meus amigos e na cidade onde eu moro, que é Macapá, uma cidade pequena. Então lá encontrei muitas dificuldades, mas hoje nós já temos um trabalho reconhecido e construímos essa articulação, que hoje é a maior articulação de jovens gays do Brasil. Militar nesse movimento não é fácil e muitas das vezes, por se tratar de questões da população, da juventude, encontramos diversas barreiras, diversas dificuldades na aceitação familiar, na aceitação do trabalho, na aceitação em diversos setores da sociedade. A violência psicológica é um dos grandes agravantes na nossa juventude hoje. Nós percebemos que o suicídio tem se tornado muito presente na nossa juventude, e isso é o que tem nos causado muita preocupação nas questões da nossa sociedade hoje. O futuro do Brasil está na juventude, então se a gente tem uma juventude preparada para combater o preconceito, a discriminação, nós vamos ter com certeza um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto